Oi gente, tudo bem? Aqui é a Adriele do IASPORTUGUIS E hoje vamos te ensinar como perguntar o nome de alguém Imagina que você está aqui no Brasil e você apenas conhece alguém E você quer saber o que é o seu ou o seu nome Então, em inglês, nós sabemos como fazer isso, certo? Nós perguntamos o que é o seu nome? O que é o seu nome? Mas em português, como eu posso perguntar o que é o seu nome? Então, a pergunta correspondente para o que é o seu nome é Qual é o seu nome? E qual é o seu nome? É o mais comum, mas nós podemos também dizer Como você se chama? Como você se chama? Pode ser, literalmente, traduzido para Como você se chama? Como você se chama? Mas eu não sei se o como você se chama é muito comum em inglês Mas como você se chama? É como qual é o seu nome? Eles são muito comuns aqui no Brasil E nós usamos duas maneiras para perguntar o nome de alguém Então, escolha uma dessas perguntas para perguntar para o seu novo amigo Qual é o seu ou o seu nome? E nos diga qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ou como você se chama? Escreve aqui nos comentários E se você gostou de aprender português com nós Se inscreve no nosso canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos E também não esqueça de pressar o like Ok? Nós queremos ajudar mais pessoas a aprender português Então, se você compartilhar esse vídeo Você vai nos ajudar a mais pessoas E ajudar a ativar suas questões Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo Bye!